Desde 2014, os estudantes que sonham com um cargo na Polícia Federal não escutavam uma notícia dessa. Então, a previsão de ter um concurso em 2018 gera alívio e motivação. Com certeza, a gente vem esperando essa notícia aí. Ainda não é definitivo, mas é uma indicação de que vai acontecer. Com certeza, é uma motivação a mais que a gente tem para tocar a nossa rotina aqui todo dia. São 600 vagas distribuídas da seguinte forma. Para a gente, 150 vagas, com salário de quase 12 mil reais. Para a escrivão, 300 vagas, também com o mesmo nível de salário. Já para delegado, 50 vagas com salário superior a 22 mil reais. Para perito, 100 vagas, também com o salário superior a 22 mil reais. O edital foi autorizado, mas ainda não foi liberado. Geralmente, essa liberação acontece num prazo de até seis meses. E apesar de ainda não existir uma data exata para a prova, os concurseiros já precisam, desde agora, redirecionar os estudos. A gente sempre orienta a pegar o último edital. Então, a primeira coisa, ele tem que saber o que caiu na última prova. A gente sempre trabalha com as previsões do último edital. Ele vai ter que estudar as disciplinas básicas, mas ele também não pode afastar o preparo físico. Porque a prova da Polícia Federal, ela tem um teste físico, que é o TAF. E ele é um teste até bastante rigoroso. Então, se o cara, eu vou focar só nas disciplinas e dar uma relaxadinha no corpo, o cara entra e acaba reprovando no teste físico. Daí é um desespero, né? Então, ele tem que manter essa rotina, tanto de atividade física, quanto de conteúdo, para poder disputar bem a vaga. Quando abre o edital, aí sim, ele pode dar uma relaxadinha nos exercícios e focar mais nos conteúdos. Mas as disciplinas básicas, direito constitucional, direito administrativo, penal, processo penal, leis, raciocínio lógico, português, isso aí ele vai ter que manter sempre essa rotina de estudo. É isso que o Leandro faz a partir de agora. Ele ajusta a rotina para focar nos conteúdos que mais importam. Estudando há dois anos para concurso, ele largou o fundo no Rio Grande do Sul para se preparar melhor em Cascavel e acredita estar bem perto de realizar o sonho. Não pretendo voltar até atingir meus objetivos, que é passar num desses concursos. A rotina é dedicação diária, estudo, treino físico, alimentação certa, equilíbrio emocional, é muito importante também. E é um caminho assim, um dia depois do outro. Não tem como fazer grandes planos e basicamente é só dedicação mesmo.